Estamos de volta a Morro de São Paulo, na Bahia. E nesse vídeo a gente vai mostrar algumas experiências novas que vivemos por lá. Além das praias e lugares imperdíveis para você curtir em Morro. Meu nome é Fábio Pastorello. E eu sou o Cléber Alcântara. Bora com a gente para mais uma viagem cinematográfica? E aí pessoal, estamos aqui no Terminal Turístico Náutico da Bahia. Eu pensei que nem ia sair essa frase toda. Que é de onde a gente vai pegar o nosso catamarã para Morro de São Paulo. Na verdade a gente não vai pegar o catamarã, porque a condição climática está péssima. Então a gente vai fazer o semiterrestre. Eu prefiro o catamarã, porque eu acho mais rápido. Tem gente que não gosta porque bate muito, balança. Mas na descrição desse vídeo a gente vai deixar para vocês as informações como você pode chegar em Morro de São Paulo. Caso você pegue o catamarã, que vai direto para Morro de São Paulo, demora mais ou menos umas duas horas e meia. O ideal é você tomar um comprimido para enjoo antes. Eu não posso falar isso como profissional da saúde e enfermeiro. Procure seu médico e veja o que ele te receita. Não posso perder meu documento e indicando medicações. Mas é porque o trajeto é em mar aberto, então bate muito. Eu realmente, a gente já fez essa viagem algumas vezes e eu sempre passo mal. Então por via das dúvidas eu já tomo um remedinho antes de viajar. E hoje por conta do clima, a gente vai fazer o semiterrestre, vai mostrar para vocês. O semiterrestre, aí você toma um remedinho para a paciência. Porque precisa muito paciência. Também não indico que eu sou homeopata. Só ervas, chás, essas coisas. Mas vamos mostrar para vocês o passo a passo do trajeto semiterrestre. Que é o ideal para quem não quer passar mal na viagem, no trajeto mais rápido. Bom gente, esse transfer para Morro de São Paulo a gente fechou com a Rota Tropical. Que é uma agência parceira do Viaje em Cine. Já na primeira vez que a gente veio para Morro de São Paulo, a gente também fez passeios e transfers com eles. E agora a gente está fazendo novamente com a Rota Tropical. A gente vai deixar o contato deles aqui na descrição desse vídeo. Bora, vamos mostrar tudo para vocês. Vê se para de chover São Pedro. Estamos na terra de todos os santos, ajuda a gente. Gente, agora a nossa parte final do trajeto. Graças a Deus, porque eu não aguento mais coivão, monibus, balsa e agora barquinho. Tudo isso carregando mala, descarregando mala. Então é bem puxado mesmo, gente. Vamos ver fazer a contabilidade de quantas horas dá no final disso tudo. Nosso transfer durou 4 horas e meia, mas o tempo de viagem pode variar de 3 a 6 horas. Logo no desembarque, é preciso pagar uma taxa de turismo de 20 reais por pessoa. E prepare-se para uma subida bem íngreme até o seu hotel ou pousada. E Morro de São Paulo é uma ilha, então aqui não circulam carros e o único acesso é de barco. Além do acesso de barco, você também pode vir de avião. Então aqui tem um aeroporto pequeno que faz voos em aeronaves de pequeno porte. E aqui é conhecida como a Costa do Dendê. Você vai ver várias árvores de Dendê pela ilha inteira. Além de Morro de São Paulo, ainda tem Boipeba, que faz parte da Costa do Dendê. Também é uma ilha vizinha aqui que a gente vai visitar também nessa mesma viagem. E bora conferir se Morro de São Paulo é realmente cinematográfico. A primeira praia de Morro de São Paulo é mais frequentada pelos moradores e menos pelos turistas. E logo na sequência está a segunda praia, com ampla estrutura de quiosques, restaurantes e pousadas pé na areia. E fique ligado até o final deste vídeo para saber qual é a praia mais barata de Morro de São Paulo. Ali atrás da gente está a igreja de Nossa Senhora da Luz, que é uma igreja que fica logo na chegada aqui de quem chega em Morro de São Paulo, pertinho do Cais do Porto. E a nossa pousada, a pousada Passágada, fica bem em frente à igreja aqui, numa localização super privilegiada. Não só perto da igreja, ela também é um mirante incrível para você conferir o pôr do sol aqui, em Morro de São Paulo. E vocês viram que pela animação do povo aqui atrás, o forte é o pôr do sol. Você vai conferir o pôr do sol numa piscina de borda infinita. Não é cinematográfico? Aqui é um dos melhores lugares para curtir o pôr do sol, mesmo que você não esteja hospedado aqui na Passágada, você também pode vir no restaurante deles, o Bossa Nova Bistrô. No final de tarde eles fazem a música do Boleros de Ravel, sincronizada com a hora do pôr do sol, como acontece lá na Praia do Jacaré, em João Pessoa. Tem música ao vivo também e o restaurante é uma delícia. E o nome da pousada, para quem não conhece, é uma referência a um poema do Manuel Bandeira. Vão-me embora... Ele também não conhece, você não conhece, eu não conheço, você também não conhece. Vão-me embora para Passágada, lá sou o amigo do rei. Só essa parte que você sabe do poema? É um poema bem bonito. E aqui a gente está num paraíso sonhado por Manuel Bandeira e por todos que vêm para Morro de São Paulo. Bora lá agora concorrer com um lugarzinho incrível para o pôr do sol. Vem com a gente! E aí pessoal, agora a gente está aqui na quarta praia de Morro de São Paulo. Na verdade, a gente está na divisão entre a terceira e a quarta praia. Essa aqui é uma das nossas praias preferidas aqui em Morro. Ela tem piscinas naturais, então na maré baixa, formam várias piscinas naturais com muitos peixinhos, né? O legal é que é fácil você chegar aqui, porque quando a maré estiver alta, tem estrutura de madeira que você pode vir por cima. E aqui eles não tiveram muito trabalho para dar nome às praias, né? Então tem a primeira praia, que fica logo próximo do centro. Depois tem a segunda praia, que é uma praia com bastante estrutura de barracas. Aí tem a terceira praia, que é uma praia que tem alguma estrutura, mas na maré cheia é a primeira praia que desaparece, a faixa de areia. E aqui é a quarta praia, onde tem as piscinas naturais e também tem uma faixa muito extensa para caminhada. Você caminhando bastante, tem uma área também que tem aluguel de bike aquática, que a gente adora fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, agora a gente está fazendo um passeio de canoa havaiana aqui em Morro de São Paulo. Uma experiência incrível, super gostoso, né, cara? Gente, foi maravilhoso. Até tartaruga a gente viu, vocês acreditam? Também ficamos embaixo da tirolesa, vimos o pessoal descendo tirolesa, que é incrível. O passeio começa na terceira praia, aí a gente vai passando todas as praias, a segunda, a primeira praia, passa bem perto do farol. Depois a gente contorna ali, passando perto do forte. A gente passou embaixo do cais do porto e passamos também pelo Mamá África, que é uma casa noturna aqui. Olha o merchan que eles nem convidaram a gente, não vamos fazer propaganda não. E agora a gente para nessa praia super gostosa aqui, tomar um banho, dar uma relaxada, antes de fazer o percurso de volta e curtir o Porto de Sol aqui. E gente, se você não precisa ficar receoso, porque se você não nada, o Fábio não nada, veio de colete, é super tranquilo. E também não é uma atividade física, se você não tem um bom condicionamento físico, não deixe de fazer, que é mais contemplativo, é um passeio, tá? Não é radical não, você vai ficar muito cansado, não vou dar conta, remar o tempo todo, você vai no seu tempo. Enquanto vocês estão assistindo o nosso vídeo, não esquece de dar o joinha. Vai lá, se inscreve no canal para saber quando a gente lança vídeo. E assim terminamos mais um dia em Morro de São Paulo. E aí pessoal, bora conhecer nosso quarto aqui na pousada? Vem com a gente. Olha que amplo que é, gente. Aqui já está a nossa bagunça, que a gente já fez alguns trabalhos, mas não é isso que a gente vai mostrar para vocês não. Vem conhecer o banheiro. Olha a vista que a gente vai ter tomando banho. A vista é incrível. E são dois chuveiros, dá para tomar banho junto, duas pias, os anelos, olha o luxo dos anelos. Gente, já vou levar para a república. Uma graça super amplo banheiro, quartão, ar-condicionado, TV. A gente não já usa, na verdade, a TV, mas é bom ter se a gente vai relaxando aqui. Ali é o pirão que chegam os barcos. Olha que vista incrível que a gente tem aqui no quarto. Fica na rede, fica curtindo aqui o final de tarde. Mas a gente vai curtir lá do restaurante com vocês. Gente, um dos programas que vale super a pena fazer aqui em Morro de São Paulo é subir aqui até o farol do morro. É uma subidinha um pouco íngreme, cansa um pouquinho, mas menos de 10 minutinhos de subida, né, Cleber? Super tranquila, gente. E do lado esquerdo você vai ter um mirante para ver o pôr do sol. Fizeram um deck lá, uma estrutura que dá para você contemplar o pôr do sol. E do lado direito você tem o mirante da tirolesa. Se você não for fazer a tirolesa, não deixa de vir aqui não. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco a tirolesa. Super legal. Se vocês não forem fazer, não tiverem coragem como a gente, vocês podem ir lá dar uma conferida. O farol tem 89 metros de altura e ele emite uma luz branca que orienta todos os barcos aqui da região. Uma luz que alcança 23 milhas de extensão. Pessoal, agora a gente está aqui no alto da tirolesa de Morro de São Paulo. São mais de 70 metros de altura e 300 metros de extensão. E aí, pessoal, você teria coragem, por mais que você não tenha coragem de descer a tirolesa, não deixe de vir aqui porque o mirante é incrível, as fotos ficam belíssimas. E vale a pena conferir as pessoas que têm coragem. Se você trouxer a pertence, não tem problema não. Eles descem com um saco estanque, então você não precisa voltar para buscar suas coisas não. Mas traz pouca coisa, né? O dinheiro para pagar. 70 reais agora nessa época que a gente está. Um dos passeios legais para fazer em Morro de São Paulo é o Forte de São Paulo, ou Fortaleza de Itapirandu. É uma estrutura que fica bem pertinho aqui do Cais do Porto. E você vai caminhando ali até o final, onde tem o Forte Principal. Mas, na verdade, não é um Forte só, né? São várias construções no meio do caminho, são várias baterias. A bateria é onde ficam os canhões. Da última vez que a gente veio aqui em Morro de São Paulo, estava tudo fechado essa área. E agora está aberto o caminho, né? Mas o prédio, o Forte Principal ali, ainda se encontra fechado. E se você continuar andando à sua direita, após passar o Forte, você pode achar algumas piscinas naturais na maré baixa e tomar um banho de argila para a sua pele ficar belíssima assim. É super bonito ali a região depois do Forte. Vale a pena conferir. Só que vai com calma, porque tem bastante pedras no chão, hein? É, cuidado. Cuidado. Outro passeio bem legal que fizemos foi até Garapuá. Você pode fazer um passeio de lancha ou através de um passeio 4x4. A vida noturna de Morro é bem animada. Além dos bares e restaurantes, também acontecem festas na segunda praia. E aí E aí Bom, gente, agora a gente está aqui em Gamboa, que é mais uma praia de Morro de São Paulo. E vocês viram a cor da minha pele? Foi depois de um banho belíssimo de argila mostrar para vocês. E aqui é uma praia bem fácil de chegar. Ali do Cais do Porto, você pode pegar uma embarcação regular que custa R$4,00. Ou também tem as lanchas rápidas que custam R$10,00. Sai frequentemente. Sai de hora em hora. E aqui o legal é que você não tem valor mínimo de consumação nas barracas, então é mais em conta. A quarta praia, que é a nossa praia preferida aqui em Morro de São Paulo, para quem gosta de ficar numa barraca, em estrutura, não é muito legal. Porque justamente tem essa questão, eles cobram R$50,00 de consumação mínima por pessoa e os preços também das comidas, das bebidas, são mais caras. Então se você quiser um dia ficar de boa, relaxando num quiosque, vem aqui para Gamboa, que vale a pena. A cor do mar está um pouco escura, vou ser sincera com vocês. Mas também choveu bastante à noite, então a gente não sabe se foi por causa disso ou se é a cor natural daqui. Pessoal, infelizmente a nossa viagem em Morro de São Paulo acabou, mas na costa do Dendê ainda não. Nós vamos para Boipeba agora e vamos mostrar para vocês como a gente vai. Aqui atrás da segunda praia tem um terminal para transporte alternativo, que são os táxis que levam até os hotéis na quarta e na quinta praia. E aqui também a gente vai pegar um transfer 4x4 até Boipeba, leva mais ou menos 1h10, 1h20 de viagem aí e depois ainda tem um trajetinho de barco. Tem gente que faz esse passeio pela Volta à Ilha. Você faz o passeio de Volta à Ilha aqui em Morro de São Paulo e fica em Boipeba. A gente fez isso da outra vez e dessa vez a gente vai por 4x4. É, porque como a gente está com bagagem e tal, então a gente achou... Pra quem viaja com pouca bagagem, aí dá pra se encaixar no passeio, porque aí você leva as suas balas na lancha e tal. Você achou que a gente está com muita bagagem? Dessa vez a gente está com um pouquinho de bagagem extra, gente. Então a gente preferiu o transfer mesmo e vamos mostrar pra vocês. A gente fechou esse transfer com a Rota Tropical, que é a nossa parceira aqui nessa viagem em Morro de São Paulo. A gente fechou esse transfer com a Rota Tropical, que é a nossa parceira aqui nessa viagem. A gente fechou esse transfer com a Rota Tropical, que é a nossa parceira aqui nessa viagem.